Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje vou mostrar tudo que usei durante a semana, perfumes, splashes, hidratantes, enfim, vocês com certeza devem estar visualizando o novo cenário. É isso mesmo, gente, eu resolvi uma mudança aqui no cenário de usados da semana, porém não sei se vai ficar assim, mas enfim, vamos lá, vamos ao que interessa. Eu vou começar mostrando para vocês um perfume e um hidratante que na verdade faz muito tempo que eu não uso, o Luna Intenso. Esse aqui é o perfume e esse aqui é o hidratante. Já teve alguns dias que choveu e eu gosto bastante de usar esse, o Luna Intenso, em dias mais fresquinhos, porque se trata de um perfume maravilhoso. É um perfume mulherão, é um perfume doce, mas é um doce adulto, sabe? Não lembra nada de bala, pirulito, é algo maravilhoso. Eu gosto muito desse perfume, pra vocês verem, ó, já falta pouco pra acabar, tá? Se eu continuar usando ele com frequência, com certeza logo eu já acabo com ele, porque é um frasco pequeno, aqui temos 50ml, então, gente, é um perfume que eu super indico vocês conhecerem e é um perfume que eu super recomendo, é um perfume diferente, bem diferente dos perfumes existentes na família Luna. É algo assim que é perfeito, é um perfume pra ocasiões especiais, pra noite, mas, né, estou usando em casa, porque me deu vontade de usar, então eu vou usar. O hidratante do Luna é um hidratante com embalagem de vidro, é um hidratante que super ajuda a potencializar a fragrância, é um hidratante perfumado, é um hidratante que substitui perfume, porém não é algo que chega chegando, e sim de uma forma mais moderada e pra vocês também, né, que tem alergia, que não podem usar perfume, com certeza eu indico vocês usarem o hidratante do Luna Intenso, ele é maravilhoso, gente, eu amo esse cheiro, porém, vai chegando lançamentos, então, com certeza, alguns vão ficando pra trás, né, vão ficando escondidos lá no fundo do armário, então, com certeza, vai deixando de usar. Enfim, gente, super indico pra vocês também o hidratante do Luna Intenso, eu usei os dois juntos, e em dias calorosos, eu não uso porque ele sufoca, né, então eu prefiro deixar pra usar em dias refrescantes. Então, fica a dica pra vocês, hidratante e perfume Luna Intenso. E também, gente, o hidratante da Mahogany, é... Style Pleasuris, acho que é assim que fala, se não for a pronúncia correta, me perdoem. Este hidratante da Mahogany, ele tem a fragrância muito parecida com o perfume La Vie est Belle, que é um dos perfumes importados preferidos da minha coleção, eu não, eu não fico sem esse perfume, porém, gente, nesses dias que estamos ficando em casa, eu não estou usando ele, eu procuro usar os inspirados. Então, eu usei este hidratante, a textura dele é fácil de espalhar na pele, é um hidratante bem perfumado, deixa a pele muito hidratada, macia, muito cheirosa, ele substitui o perfume, porém, de uma forma moderada, gosto bastante desse cheirinho, e usei junto com o... Eu usei junto com este perfume aqui, que é o Rosedal da Burlesque Cosméticos. O Rosedal, ele é inspirado no La Vie est Belle, então, eu consegui fazer esta dupla, usar o hidratante da Mahogany e o perfume Rosedal, que é inspirado no La Vie est Belle. De todos os inspirados no La Vie est Belle que eu conheço, para mim, na minha opinião, o que mais se parece com o La Vie est Belle é o Rosedal, e ele tem uma excelente fixação, projeção, não é segredo para ninguém que eu amo os produtos da Burlesque, se vocês quiserem entrar no site, conhecer, lá eles têm perfumes masculino, feminino, também tem esse aqui, esse frasco meu é de 10ml, tem borrifador, vou mostrar aqui para vocês, ó. Vem também acompanhado de borrifador e tem o frasco maior. E, gente, a Burlesque tem alguns perfumes que, além do frasco menor de 10ml, eles têm o de 50ml e estão lançando algumas fragrâncias no frasco de 100ml, que é no caso do Rosedal e do tão famoso e amado por muitas pessoas, inclusive por mim, o Épona, que é inspirado no perfume Low de Sede e Sem Miac. Então, gente, fica super a dica para vocês. Quem quer conhecer o La Vie est Belle e não pode comprar por enquanto, uma porque o dólar está muito alto, eu indico para vocês conhecerem o Rosedal da Burlesque Cosméticos. Na descrição do vídeo vai ficar do site, o cupom de desconto é o meu nome, Ana Laura, e são produtos que eu amo falar porque são perfumes de excelente qualidade, não são perfumes alcoólicos na qual você borrifa e sente aquele cheiro de álcool para depois conseguir sentir a fragrância. Não. Lá é assim, você borrifa o perfume, você já sente na hora a essência. São perfumes bem concentrados. O meu, ó, para vocês terem a noção, já está acabando também e logo, logo, com certeza vocês vão ver novidades aqui da Burlesque. Eles estão com lançamentos, por enquanto eu não vou falar sobre os lançamentos, mas assim que eu estiver com eles em mãos, com certeza eu vou apresentar para vocês. Então fica a dica, gente. A dupla perfeita que ficou ótima, o hidratante Style Pleasure de Mahogany e o Rosedal, que é o inspirado no La Vie est Belle. Próximo perfume que eu usei é o Luna Absoluta. O perfume é maravilhoso, para mim foi acho que um dos melhores lançamentos do ano de 2020 da Natura. Esse perfume, o Luna Absoluta, na minha opinião, ele lembra um pouco o perfume importado lá no Itressor Lancome. Porém, gente, esse aqui, ele é mais usável. Dá para vocês usarem durante o dia, dá para usar em todas as estações, primavera, verão, outono, inverno. É um perfume maravilhoso. Ele não é aquela bomba que chega chegando, mas tem uma fixação ótima, ele projeta, exala bastante. Eu sinto nele um cheirinho de frutas vermelhas, com toque de rosa, com toque levemente adocicado. Tudo que eu sinto no Trassor Lanui. Porém, no Luna Absoluta, se encontra uma fragrância mais usável. Tem resenha no canal de todos os produtos que eu estou mostrando aqui. Vale a pena, quem não conhece, vale a pena conhecer. E lá, vocês vão assistir a resenha com mais detalhes, porque eu falo de fixação, projeção. E aqui nos usados da semana, eu falo, mas é algo mais resumido, resumido, porque são vários produtos para mostrar, tá bom? Então, super a dica para vocês, Luna Absoluta Natura. Vocês também encontram todos os produtos da Natura lá no meu site. Vou deixar também para vocês na descrição do vídeo, tá? Usei o meu perfume Ecos Maracujá. O meu, gente, é um frasco de 75ml, é um frasco menor, tá? Vocês podem ver que já está bem usadinho. É um perfume com um toque levemente adocicado, assabonetado, fresco. É um perfume que super exala, fixa e projeta. Muito usável no calor, em todas as estações. É um perfume coringa, para quem não gosta de ter várias escolhas, né? Para você que prefere um apenas ou dois. É um perfume prático para usar em todas as ocasiões. E eu usei ele, gente, junto com o hidratante Ecos Maracujá. O meu já está bem usado. Os hidratantes da linha Ecos, eles substituem perfumes. É um hidratante que deixa a pele macia, hidratada, muito cheirosa, fácil de aplicar, tem uma textura maravilhosa. Gosto bastante desta duplinha, tá? Super indico para vocês. Natura Ecos Maracujá, hidratante e perfume. Gostaria de usar o Luna Tradicional. Hoje, nos usados da semana, a família Luna está reinando por aqui. Usei o Luna Tradicional. O meu, esse frasco é uma miniatura, tá? Veio naquele kit com as miniaturas do Luna. E, gente, esse perfume, eu gosto bastante dele. Ele não tem um desempenho legal na minha pele. A fixação e projeção não é aquelas coisas. Mas eu gosto de usar para ficar em casa. Eu gosto de usar para dormir. É algo perfeito. Eu gosto, super indico para vocês. Vocês que querem um cheirinho limpo, fresco, porém elegante ao mesmo tempo. Eu sei que vocês vão se perguntar, nossa, ela está falando que eu perfume elegante, mas ela usa para dormir? Sim, eu uso para dormir, porque se eu for usar ele para sair, eu vou ter que levar na bolsa para reaplicar. E eu não gosto de fazer isso. É raro eu fazer isso com perfume. Então, como na minha pele ele tem um desempenho não muito bom, né? Então, eu uso para dormir, sim. Uso para ficar em casa, sem problema nenhum. Então, eu uso junto com o hidratante da mesma fragrância. Esse hidratante, gente, ele tem um pote de plástico e vou mostrar para vocês que ele está acabando. Esse hidratante, na minha pele, ele tem um desempenho melhor do que a fragrância. Ele fixa melhor, ele exala, projeta e eu uso junto com o Luna tradicional. Gosto bastante, tá? Super indico para vocês. Quem quer um cheirinho que não é muito forte, porém é algo que é fresquinho, que não causa desconforto. Até mesmo para vocês que não gostam de perfumes muito fortes, mesmo para usar durante o dia. Super indico para vocês. Luna tradicional, hidratante e perfume. Ambos têm resenha aí no canal, tá? E aí, gente, o LZ tradicional, o hidratante e o perfume. O perfume, gente, de toda a linha LZ, é, na minha humilde e sincera opinião, de todos eles, o LZ tradicional eu acho mais fácil de agradar. Ele tem aquele cheirinho fresco, limpo, elegante e sofisticado, marcante ao mesmo tempo. É um perfume coringa para se usar em todas as estações, porém eu gosto de usá-lo em dias mais fresquinhos. Ele tem uma fixação moderada na minha pele. Não é aquele perfume chega chegando, porém também não fica tão fraquinho. Eu gosto bastante deste perfume. E usei junto com o hidratante, tá? Ambos ficam maravilhosos na pele. Indico vocês conhecerem o hidratante. O hidratante também, ele deixa a pele super hidratada, perfumada, macia. É um hidratante que substitui perfume, porém de uma forma moderada. Não é aquele chega chegando, né? Que invade todo o ambiente. Enfim, gente, eu gosto bastante desta dupla LZ tradicional. Eu não posso falar para vocês qual é o meu preferido da linha LZ. Mas eu curto bastante todos, todos por igual, tá? Este hidratante é sem comentários. Ele é perfeito. A dupla usados juntos fica maravilhoso. Então, super indico para vocês. LZ, o Boticário. Tem resenha no canal. Usei também a dupla Natura Todo Dia, Framboesa e Pimenta Rosa, Hidratante e Splash. Este cheirinho é para quem gosta de fragrâncias doces, porém ele não é um doce enjoativo. Na minha percepção olfativa, esses dois, esse cheirinho, Framboesa e Pimenta Rosa, eu não sinto tanto a Pimenta Rosa aqui, eu sinto mais o toque da Framboesa, porém é uma fragrância cremosa, para mim ele lembra cheirinho de mousse de framboesa, frappé de framboesa, não substitui perfume e eu gosto de usar os dois juntos. Tem resenha no canal, então para vocês que gostam de cheirinhos de fruta, cheirinho de framboesa e esta fragrância a gente dá água na boca da vontade, com certeza de estar comendo um delicioso mousse de framboesa, porque para mim é o que eu sinto nesses dois aqui, tanto no hidratante quanto no Splash. Então fica a dica para vocês, Natura Todo Dia, Hidratante e Splash, Framboesa e Pimenta Rosa, tem resenha no canal. E de novo o hidratante Instance Baunilha. Gente, fica a super dica para vocês, quem gosta de perfumes com cheirinho de calda de baunilha, aquela calda que se usa para colocar em sorvetes, super indico para vocês comprarem este hidratante, para vocês que gostam de fragrâncias doces com cheirinho de baunilha. Outra coisa também, esse hidratante dá para combinar com vários perfumes. Toda semana ele está aparecendo aqui, porém toda semana vocês estão visualizando eu fazer combinação deste produto com fragrâncias diferentes. Então nessa semana eu fiz mais uma combinação. Então eu usei ele sozinho também, usei com o recém-chegado aqui que já tem resenha para vocês, desses dois, que é o Splash Instance Baunilha da Eudora. Gente, que dupla maravilhosa. Ambos são perfeitos. Super indico para vocês que amam cheirinho de baunilha. O Splash, de todos os Splashs que eu tenho da coleção da Eudora, da linha Splash que eu tenho da linha Instance, o de baunilha, na minha opinião, ele fixou melhor, tá? Ele teve um desempenho melhor. Porém, gente, quem vai usar no calor, tomem cuidado para não sufocar, usem comenas borrifadas, vocês que vão usar para dormir principalmente. Eu usei durante o dia, foi tranquilo, mas à noite tem que passar pouco, porque ele pode deszufocar. Na roupa ele gruda, na pele também, tem uma concentração bem oleosa esse Splash. Vocês podem ver a cor dele, que é mais douradinha, mais amareladinha, que é por causa da baunilha, com certeza, tá? E fica super a dica para vocês. Amei conhecer este produto da linha Instance, baunilha. Está sendo muito usável esse hidratante, eu estou conseguindo fazer várias combinações com ele. Tem resenha no canal, super indico para vocês. Continuando com o hidratante da Eudora, eu fiz uma combinação dele, além de usar sozinho, de usar com Splash, com o perfume, sorvete napolitano da Tia Rê, ou Tia Perfumes, assim como vocês preferirem. Gente, esse perfume, a dica é, vá devagar nas borrifadas, porque o bichinho é forte, e muito, muito, muito potente. Então, fica a dica para vocês, vá devagar. Se vai usar para dormir, use uma borrifadinha que já é o suficiente. E esse perfume, sorvete napolitano, eu consigo sentir as três fragrâncias do sorvete napolitano. Eu consigo sentir a baunilha, eu consigo sentir o creme, eu consigo sentir o toque do chocolate, do morango, eu sinto tudo dentro desse perfume. Porém, na minha pele, o que sobressai é o sorvete de creme, o cheirinho do creme com a baunilha. Tem resenha dele no canal, quem quiser assistir com mais detalhes. E ambos usados juntos, o perfume e o hidratante. Gente, vocês que gostam de fragrâncias doces, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Então, quem tem esses dois, faça uma combinação aí, depois me conta. Porém, o que eu fiz? Passei uma borrifadinha, duas borrifadinhas desse perfume, e passei em menor quantidade o hidratante. Por quê? Para que eu possa sentir as duas fragrâncias. E foi combinação perfeita, gente. Maravilhoso esses dois. Então, para quem gosta de algo bem docinho, super indico fazer esta combinação. Perfume sorvete napolitano, da Tia Perfumes, e o Estância e Baunilha, da Eudora. A Tia Re, ou Tia Perfumes, ela tem site, ela trabalha com perfumes inspirados, perfumes de própria autoria dela. E são produtos também de excelente qualidade. Gosto de falar deles, gosto de usar. Então, quem não conhece, vale a pena conhecer, tá bom? O site é www.tieperfumes.com.br, Usei também, gente, da linha Instance. Ó, Instance, essa semana também, eu usei todos praticamente. Usei o chá verde e Romain, que tem resenha aí no canal. Usei o hidratante, e usei o Splash. E, se trata de uma fragrância, com um toquezinho levemente adocicado no fundo. Ele tem um cheirinho do chá verde, porém, misturado com a Romain, não fica aquele cheiro de grama molhada, fica um cheiro usável, fresquinho, perfeito pra usar em dias quentes, durante o dia, pra ficar em casa, pra dormir. O hidratante, gente, tem a técnica, passou, secou. É um hidratante que tem uma textura ótima pra usar, pra espalhar na pele, fácil de aplicar, seca rápido, como os demais. Linha Instance Lavanda. Gostei bastante desse também. Ele, o Splash, gente, ele teve até uma fixação boa. A lavanda que encontramos nesses produtos, é uma lavanda que te deixa calma, tranquila, é aquela lavanda bem aconchegante, não sinto cheiro de produtos de limpeza aqui, sinto cheiro bem aconchegante, limpinho, fresquinho, super indico pra vocês usar. O hidratante também, tem secagem rápida, gosto dele, hidrata a pele, deixa a pele super perfumada, super indico esta linha Lavanda Instance Eudora. Esses são os produtos que usei durante a semana, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado do cenário, fiquem todos com Deus e até o próximo. se inscreve. Obrigado.